Música Fábulas ilustradas, a galinha dos ovos de ouro. Editora Girassol, narração, bibliotecário Guilherme Martins. Uma vez por semana, o pobre pai ia à praça vender os legumes e as verduras que cultivava numa pequena horta com a ajuda dos três filhos. Eles eram pequenos, mas muito espertos. Desde que a mãe partiu, tinham aprendido a se virar. Mas aquele dia seria diferente. Como era seu aniversário, o filho mais velho pediu ao pai para ir junto até a praça, pois queria um presente, já que nunca havia ganhado um até aquele dia. Mas pelo menos eu tenho um pai carinhoso, pensava enquanto partiam. As verduras e legumes do homem eram frescos e as pessoas enchiam as sacolas. Ainda assim, ele não conseguia muito dinheiro. Filho, vamos comprar farinha para fazer pão, peixes e queijo para comemorar o seu aniversário. Isso é o que podemos levar hoje. Enquanto os dois caminhavam, o menino olhava o presunto e ficava com água na boca. Já o seu pai via os animais. Que belos carneiros e porcos. E olha aquelas vacas. Se eu criasse esses bichos, logo ficaria rico. De repente, o pai ouviu. Cocoricó! Cocoricó! Ao se virar, viu uma galinha engraçada. Era gorda, desajeitada, rouca, de crista vermelha e penas curtas. Algo no olhar do bicho parecia dizer. Compre-me e você não se arrependerá. Então, no impulso, o pai tirou do bolso todo o dinheiro da comida e comprou a galinha. E o menino, em vez de pão, peixe e queijo para comemorar seu aniversário, agora tinha só uma galinha. Ao chegar em casa, deixaram o bicho no galinheiro e foram preparar o almoço. Bem, na verdade, não tinha muito o que preparar. Porque em vez do alimento, trouxeram só uma galinha. Então, tiveram que se virar com as verduras e legumes da horta. No meio da tarde, o pai foi ao galinheiro e, de ninho em ninho, apanhou todos os ovos até chegar a nova moradora. Veja só, já mostrou o serviço. Mas que ovo estranho, hein? Frio e duro. Ele aproximou o ovo do lampião e gritou. Não pode ser! Este ovo é de ouro! Hoje é o meu aniversário, vou ver o ovo primeiro, falou o mais velho. Este ovo vale uma fortuna, amanhã vamos vendê-lo e vocês poderão pedir o que quiserem, completou o pai. Pai, vamos comprar as coisas gostosas que nunca comemos, disse o mais velho. Ai, eu quero uma boneca, um livro e um vestido todo cor-de-rosa, exclamou a garota, já fazendo a sua lista. E eu preciso de um casaco, de um novo par de sapatos para não passar frio, completou o filho mais novo. No outro dia, logo cedo, o pai foi até a praça. Seus fregueses estranharam que ele não trazia consigo as verduras e os legumes. Tem algo estranho aqui, comentou um homem com a vizinha e foi repreendido. Não seja maldoso, disse sua esposa. Assim que vendeu o ovo de ouro, o pai comprou o que os filhos pediram, outras coisas que ele queria e ainda sobrou o dinheiro. Ao voltar para casa, o pai deu aos filhos os primeiros presentes de suas vidas. À noite, o pai voltou ao galinheiro e encontrou outro ovo de ouro. Assim, os desejos daquela família se transformaram em comidas deliciosas, brinquedos, livros, roupas, animais e na maior casa do povoado. O pai largou a horta para vigiar a galinha que põe um ovo de ouro todo dia. Mas o homem queria mais. Essa galinha tem uma mina de ouro aí dentro. Amanhã vou abrir a barriga dela. Não, pai, pediu o filho mais velho. Isso não é justo, ela é tão boazinha, disse a filha do meio. Mas ninguém faria o pai mudar de ideia. Então, o pai abriu a barriga da pobre galinha e logo se lamentou. Mas como? Não há ouro aqui dentro. Por dentro, essa galinha é igual às outras. Percebendo seu erro, o pai disse. Filhos, não sejam gananciosos como eu fui. Porque quem tudo quer, nada tem. Filhos, não sejam gananciosos como eu fui. Tchau.